Os 21 benefícios do pistache para a saúde Os benefícios do pistache para a saúde são variados. Pois, o pistache possui uma grande quantidade de nutrientes que são essenciais para a saúde geral do corpo. Além disso, o pistache é da Ásia Ocidental, mas também está disponível na região do Mediterrâneo. Benefícios do pistache O pistache é um fruto, mas a casca exterior do fruto é removido e a semente de cor amarela é consumido. Então, confira agora os 21 benefícios do pistache para a saúde Benefícios do pistache para a saúde do coração O pistache ajuda na redução do mau colesterol e aumenta o bom colesterol no organismo. Desta forma, prevenindo as doenças cardíacas. Também aumenta a força dos nervos tornando o coração mais forte. Benefícios do pistache para a inflamação Os pistache incluem a presença da vitamina A, da vitamina E e de propriedades anti-inflamatória, que reduzem a inflamação no corpo causada devido a alguns problemas. Benefícios do pistache para prevenir o diabetes 60% do fósforo exigido diariamente está presente em uma xícara do pistache, que pode prevenir o diabetes tipo 2. A presença de fósforo em pistache ajuda na quebra de proteínas em aminoácidos resultando em tolerância à glicose. Benefícios do pistache para o sangue A vitamina B6 é a proteínas que ajuda a transportar o oxigênio no sangue. A alta quantidade de sangue, se tomado diariamente, pode aumentar a quantidade de oxigênio no sangue e aumentar a contagem de hemoglobina. Benefícios do pistache para o sistema nervoso A vitamina B6 está presente em quantidade elevada nos pistache, que é muito benéfica ao sistema nervoso. As aminas são as moléculas de mensagens no sistema nervoso. Para desenvolver, elas precisam de aminoácidos que são dependentes da presença de vitamina B6 no corpo. Esta vitamina constrói uma bainha chamada amielina em torno das fibras nervosas. E as mensagens passam através de fibras nervosas de um nervo para outro. A vitamina B6 ajuda na construção de muitos aminoácidos que ajudam na transmissão adequada dos impulsos nervosos. Benefícios do pistache para combater a degeneração macular A degeneração macular é uma doença relacionada aos olhos, que reduz lentamente a visão ocular, tornando os adultos incapazes de ler e trabalhar adequadamente. Tornam-os incapazes de reconhecer as pessoas também. Os radicais livres atacam as células e as danificam resultando na degeneração macular. A luteína e taraxantina são dois antioxidantes que são encontrados nos pistache, que lutam contra esses radicais livres e destrói-os impedindo o dano celular e, assim, prevenindo a degeneração macular. Benefícios do pistache para ajudar a aumentar a imunidade Vitamina B6 é muito importante para um sistema imunológico saudável. Isso ajuda na construção de sangue e fornecimento de sangue adequado em todo o corpo. Benefícios do pistache para ter um cérebro saudável A vitamina B6, que está presente em grande quantidade de pistache, ajuda a aumentar a contagem de hemoglobina no sangue. Este sangue rico em oxigênio é então fornecido ao cérebro, tornando-o ainda mais ativo. Benefícios do pistache para combater infecções As glândulas tornam-se mais saudáveis e funcionam adequadamente com uma boa oferta de sangue contendo mais glóbulos brancos, que é necessário para combater infecções. Benefícios do pistache para a saúde da pele A vitamina é muito essencial para uma pele saudável e este antioxidante está presente nos pistaches. Além disso, proteja a pele dos raios ultravioleta, evita doenças de pele e torna a pele saudável e mais bonita. Benefícios do pistache para o anti-envelhecimento A vitamina presente no pistache ajuda-o a combater o processo de envelhecimento da pele, proporcionando uma aparência mais jovem. O óleo presente nesta fruta tem propriedades emolientes, que auxilia na hidratação e cicagem da pele. Benefícios do pistache para prevenir o câncer A vitamina B6 ajuda a aumentar a contagem de sangue. Os glóbulos brancos ajudam na prevenção de infecções e vários tipos de câncer. Pistache Benefícios do pistache para hidratar naturalmente O óleo do pistache é um excelente hidratante natural. Acontece que é naturalmente infundido com propriedades de emulsante, que tendem a proporcionar um efeito altamente hidratante na pele. Você pode substituir seu hidratante pelo óleo dos pistache, caso queira ter uma pele lisa e sedosa. Benefícios do pistache para ajudar no envelhecimento Você sabia que o pistache é altamente benéfico quando se trata de envelhecimento. Eles contêm uma variedade de potentes antioxidantes que tendem a neutralizar os radicais livres, o culpado principal por trás do envelhecimento prematuro. Benefícios do pistache para o brilho natural da pele O pistache contém uma quantidade considerável de ácidos graxos essenciais, que são vitais para manter uma pele saudável e brilhante. Benefícios do pistache para a pele Sendo uma rica fonte de vitamina E, um antioxidante solúvel em gordura, o pistache desempenha um papel vital na manutenção da pele. Ele protege-o contra os danos causados pelo sol, reduzindo as probabilidades de câncer de pele e queimaduras solares. Benefícios do pistache para melhorar a visão O pistache promovem uma visão saudável e são altamente recomendados para aqueles que lutam contra qualquer problema relacionado à visão. Benefícios do pistache para aumenta a flexibilidade do cabelo Uma máscara de cabelo que contém pistache nutre profundamente e hidrata o cabelo, enquanto melhora a flexibilidade das fibras capilares. Além disso, também é um ótimo remédio para o tratamento de pontas duplas, desidratação e cabelo danificado.